Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marli e eu sou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um produto chamado Cúrcume. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você também tem interesse em saber mais informações a respeito desse produto, certo? E eu estou aqui para compartilhar com vocês informações importantíssimas a respeito desse produto. E tem também um grande alerta para poder fazer para vocês a respeito desse produto Cúrcume, viu? Então pessoal, o negócio é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu achei interessante o que ocorreu com a minha mãe. Ela mora comigo, meus pais moram comigo há um ano já e minha mãe tem um problema seríssimo de coluna, minha mãe tem dores crônicas, dores diárias. Minha mãe não tem respiro, é dor o tempo todo, ela usa cadeira de roda, a maior parte do tempo ela fica na cama, né? E ela precisava de ajuda para tomar banho, para fazer as coisas que ela precisa e necessidade. E aí eu vi um dia uma propaganda desse produto Cúrcume, que ele prometia melhorar reumatismo, artrite, artrose, quem tinha problemas de inflamação nas juntas, no corpo, problema de coluna, nervo ciático. Eu falei, pronto, né? Minha mãe já vai ao médico, minha mãe já está com esse problema há uns 4, 5 anos. E a gente gasta demais com a minha mãe, demais. É ressonância, é tomografia, é médico, é remédio. E a minha mãe seria ter um caso operatório. Mas como ela é acima do peso e tem pressão alta, então a doutora não recomendou que fosse para a sala de cirurgia, porque haveria complicações e a gente talvez poderia ter perdido a nossa mãe na mesa de cirurgia. Então eu fiquei, meu Deus, e agora o que a gente faz? É gastando com medicamento tarja preta, sabe? Que só compra com receituário. E nada resolvia. Minha mãe fez uso de morfina. Gente, se eu contar para vocês, é impressionante. E aí um dia eu vi uma propaganda, né? Desse produto milagroso, o Cúrcuma, que prometia mil coisas. Aí eu falei assim, ah, para quem já gastou e gasta o tanto que a gente gasta, não custa tentar, né? Aí fui lá, aí fui lá, pesquisei bastante. Aí tinha um anunciante que falava, né? Que o produto tinha que ser comprado de um link original, né? Oficial. Porque senão as pessoas estariam comprando produtos, como se diz, falsificado, né? Aí eu pesquisei direitinho, comprei, deu certo. O produto deu certo. Aí na primeira semana eu falei, ah, isso não vai dar em nada, né? Na segunda semana, menino do céu. Quando deu assim uns 18 dias de tratamento, minha mãe, minha mãe foi no banheiro sozinha. Eu fiquei impressionada. Falei, realmente o produto funciona. E minha mãe está fazendo uso tem 5 meses. Não vou dizer que a minha mãe não tem dor, porque ela tem problema crônico. Mas a minha mãe, ela já senta para comer. Minha mãe já consegue tomar banho sozinha. Eu ajudo ela agora muito pouco. É só em coisas assim que realmente não tem como, né? Mas só da minha mãe tomar banho, não ficar gritando de dores todos os dias. Tinha dia que meu pai não conseguia nem dormir, sabe? De tantas dores. Minha mãe, assim, está estável, está estabilizado. Tipo, ela tem dor, mas já consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, pessoal, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link oficial do Cúrcume. Que é o mesmo que eu comprei para minha mãe e compro. Porque a primeira vez eu comprei 3 frascos e agora eu comprei mais 3 frascos. E já está com 5 meses de tratamento. E não vou parar não. Agora ela vai tomar para o resto da vida dela. Porque a qualidade de vida dela é outra. Eu consigo ter passear com ela na casa dos meus irmãos. Gente, é muito bom o produto. Eu recomendo. O produto Cúrcume realmente, ele ajuda bastante. Mas deixando claro que o quê? Cada organismo, né, reage de uma forma. Uns é mais rápido, outros demoram mais. Mas eu recomendo, gente. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, no vídeo abaixo. E dá uma pesquisada. Ver se é o que você está procurando. E lá você também vai poder tirar outras dúvidas que talvez eu não consegui passar para vocês. Mas espero ter ajudado. Um grande beijo e um abraço para vocês, gente. Boa sorte aí com o produto Cúrcume. Tomara que vocês tenham a mesma sorte que a gente teve. Beijo.